Thiago, primeiramente, parabenizar você, seu pai, a rede de Mato Grosso de Comunicação, a TV Rio Garça, que há poucos dias até se mandou o convite, inaugurou em Alto Garças. É um prazer estar aqui, a gente já contribuiu com a cidade, um pouco, é claro. Agora tem uma emenda de 2 milhões e 400 para pavimentação, se não me engano, no bairro Novo Horizonte, uma coisa assim. Esse dinheiro deve sair nos próximos dias, deve ser conveniado já com o governo do estado, uma emenda nossa que colocamos através da CINFRA. E é um prazer estar aqui, conhecer a população local, tive o prazer de ter uma reunião aqui com vereadores, com prefeita, vice, empresários, poder conhecer as pessoas, saber onde a gente está pisando e poder contribuir com essa cidade. Vai ter um grande parceiro, primeira vez que eu vi o Claudinei, quando visitou meu gabinete, me solicitou uma pequena emenda de 80 mil, até mandei 100 mil na época, E agora foi com a vice, foram mais ousados, pediram a emenda de 2 milhões e 400. Graças a Deus a gente destinou, está em fase de análise do projeto de pavimentação, assim que tiver aprovado o projeto, libera o recurso, faz o convênio, e o ano que vem, depois da chuva, as obras acontecem. Realmente, são repasses consideráveis, e até em off a própria vice-prefeita, foi uma situação que não é de se acreditar muito, até porque não é muito habitual esse tipo de repasse durante toda a trajetória política de Alto Garças. Ao que se deve esse incentivo, essa parceria aqui na cidade de Alto Garças, deputado? Tiago, eu sou um deputado municipalista, duas vezes vereador, duas vezes deputado estadual, duas vezes prefeito de Sinop. Isso me faz ter um olhar para os pequenos e médios municípios do estado de Mato Grosso muito especial. Quando eu comecei a andar na campanha, depois de eleito, andando muito, nós vimos o sofrimento de muitos municípios. Aqui do lado, Alto Araguaia, que com a ferrovia, quando estava parada aqui, tinha uma arrecadação altíssima, quando a ferrovia chegou em Rondolópolis, caiu pela metade, nós tivemos o prazer de contribuir com mais de 14 milhões, com o Gustavo, para poder tirar Alto Araguaia do buraco que se encontrava. Hoje já está bem novamente, está tranquilo, fazendo grandes obras. Esse ano colocamos quase 3 milhões e 800 na saúde em Alto Araguaia, está chegando maquinário. E será assim também com o Alto Garças. Colocamos aqui em Araguaiana 2 milhões de reais para fazer a ola. Na semana passada, a SEMA aprovou o projeto, o dinheiro já está na conta desde o ano passado. Então, são pequenos municípios. Se olhar pelo voto, você não ajuda com essa quantia de dinheiro. É claro que eu não faço isso, eu estou olhando pela necessidade de cada município, independente do número de eleitores que tem. Se você falar para mim onde vale colocar 14 milhões Alto Araguaia e Cuiabá em número de votos, é claro que tem aqueles que enxergam o voto. Não, eu quero enxergar o sofrimento de cada município e poder contribuir. Estou feliz por isso, por esse trabalho que eu estou realizando e podendo contribuir, já contribuí com 90 municípios, quero continuar contribuindo. E o que a região sul de Mato Grosso, em específico aqui na nossa entrevista, pode esperar do deputado Juarez Costa para os próximos anos? Há aquela vontade, a garra, a determinação, a seriedade que conduziu sempre a minha vida pública, durante toda a vida. E aquilo de faz o compromisso, cumpre o compromisso. Eu até rir, brincava com a vice-prefeita aqui, com a Angelita, quando ela falou do assalto, não, vou te dar 2 milhões e 400 para fazer o bairro inteiro. Falei, olha, você parecia o Getúlio de Araguaiana, que não acreditava. Acho que a maior emenda até hoje é aqui. Mas a gente trabalha muito para conquistar recursos e poder ajudar realmente os pequenos. Então, quando você chega com um montante de recursos em determinada localidade, a pessoa até estranha, porque nunca recebeu. Então, aqui nós temos vários exemplos de cidades que estão recebendo recursos que nunca imaginou receber na vida. E autogastro não será diferente. Vamos continuar ajudando, ajudando muito e ter aqui uma grande parceria.